Levantamento da Operação Viagem Segura indica que até agora 12 pessoas morreram no local do acidente. Já ocorreram 627 acidentes com 339 feridos. A Operação Viagem Segura, que iniciou na sexta-feira, registrou até o momento mais de 11 mil infrações de trânsito. A fiscalização recolheu 839 veículos e reteve 394 carteiras de habilitação. Esta é a 26ª edição da Operação Viagem Segura. O carnaval termina na quarta-feira de cinzas e muitas pessoas participam de bailes de carnaval. Para isto, escolher uma boa fantasia é indispensável. Quando o assunto é folia, Porto Alegre tem lojas especializadas. Deixar a criatividade fluir e embarcar na emoção de ser outra pessoa ou um personagem. Cláudia vai usar uma fantasia pela primeira vez. Eu estou procurando alguma coisa que combine, que vai eu e meu marido fantasiado. Eu pensei até em super-homem e alguma mulher maravilha. No início, parece difícil encontrar a peça adequada. A escolha requer paciência. E depois de procurar, 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 a Cláudia encontrou a fantasia. E olha só que linda. O que você achou, Cláudia? Estou adorando. Vou fazer o parzinho de super-homem com meu marido. Muito legal, bem divertido. Estou adorando. A figurinista Tânia trabalha com fantasias desde 1989. Há 15 anos, abriu uma loja especializada onde fabrica, comercializa e aluga. A produção chega a 100 peças por mês durante todo o ano. Como a gente trabalha com a fábrica, a gente faz o carnaval para as escolas de samba. É um produto que a gente oferece. E o carnaval do dia a dia, o pessoal que vai nas festas. Posso dizer que o carnaval dura quase dois meses, né? Porque tem várias festinhas. Tem as escolinhas que fazem carnaval para as crianças. Tem as escolas quando voltam das aulas fazendo carnaval. Então é uma coisa bem ampla. Mas quando o assunto são os pequenos, é preciso ter cautela e verificar a procedência dos produtos de carnaval. Tem muita coisa que é, eles criam alergias, que são filós. As crianças não gostam, né? Então a gente primeiro tem que preguiçar na criança, no bem-estar dela. O que a gente conversa muito com o pai e mãe, a questão da criança se sentir bem. Com respeito às fantasias, é importante que se dê preferência para tecidos de algodão, né? Que são menos irritantes, são mais frescos, né? A criança com certeza vai se sentir melhor para poder brincar mais. A paróquia São Martinho, aqui em Porto Alegre, realiza o retiro mais antigo da cidade. O encontro faz uma louvação a Deus com muita música e espiritualidade. Enquanto muitos aproveitam o carnaval para cair na folia, na paróquia São Martinho, no bairro Cristal, em Porto Alegre, o feriado é destinado para louvar a Deus. Há 32 anos, a comunidade se reúne no domingo, na segunda e na terça, para realizar o rebanhão. Nos três dias, passam pelo encontro em torno de 5 mil pessoas, de todas as idades. Muitos testemunhos de pessoas que, drogadas, abandonam o álcool, abandonam a droga, que, então assim, famílias que se, que voltam, firmam seus vínculos, depois de passarem por uma atribuação. Tudo o que faz, faz o Senhor aqui, através da nossa comunidade, testemunhando a boa nova, testemunhando a alegria de servir a Jesus. O rebanhão tem um significado muito especial para esta família. Cíntia e Alexandro se conheceram aqui, e agora trazem as filhas para o evento. Gabriela, de 3 anos, e Letícia, de 8 anos. Comecei a vir aqui desde os 15 anos, e aqui encontrei sempre a alegria, a alegria verdadeira, que não passa, que fica, a alegria de Jesus, de Nossa Senhora. E o rebanhão vem fortalecer o meu ano, né? O meu ano de trabalho, o meu ano com a minha família. É tudo de bom. Eu conheci a Cíntia aqui no grupo de jovens, a gente sempre participou junto, e agora, claro, trazer as meninas, daqui a pouco tem o rebanhinho, elas ficam ali. Então é um ambiente da presença de Deus que nos alegra muito, a gente quer passar isso para as crianças. Com entrada franca, cerca de 25 mil pessoas foram prestigiar os desfiles das escolas de samba do Grupo Intermediário A, no Porto Seco, na noite de ontem. A cobertura foi ao vivo, feita pela TVE, com transmissão em alta definição. Concorrendo por uma vaga no grupo especial para o Carnaval de 2015, sete escolas desfilaram no Porto Seco. A primeira a se apresentar foi a Império do Sol, com o enredo gramado, o Império da Magia. Depois foi a vez da Unidos do Capão. A escola trouxe para a avenida a história do atual presidente do Grêmio, Fábio Koff. O Nidos do Guajumiras chegou com o tema Voa Canoas, 75 anos inovando a caminho do futuro. Com as cores verde e rosa, a Academia de Samba Praiana veio com o enredo O Pequeno Príncipe da Praiana. Se eu falar da Portela, não vou terminar. Foi esta a história que a Copacabana contou no Carnaval deste ano. A escola Protegidos da Princesa Isabel falou do futuro. O enredo foi. E o amanhã? Como será? E já era dia quando Acadêmicos de Niterói entrou na avenida com o tema Manuel Padeiro, o Zumbi dos Pampas, a saga de um guerreiro. A escola fechou os desfiles do Grupo Intermediário A. E na noite de hoje, também com entrada franca, acontece o desfile do Grupo de Acesso. Se apresentam no Porto Seco, as escolas Unidos de Vila Mapa, os Filhos da Candinha, Glória, Acadêmicos da Orgia, Apito de Ouro e Realeza. A transmissão em HD da TVE começa às 11h30 da noite. Fique ligado. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Uma boa tarde para você. Jornal da TVE